E aí meus amigos, tudo bem com vocês? O Benevides aqui trazendo mais um vídeo. E galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre memória RAM, que é um tema aí que o pessoal tem perguntado de vez em quando lá no grupo do Telegram e também no Instagram, quem quer montar o computador pela primeira vez ou talvez até fazer um upgrade, eles mandam assim, pô Bene, qual marca de memória RAM eu posso comprar no AliExpress? Qual memória RAM você me recomenda? Então eu pensei em fazer esse vídeo destinado a você aí que tá querendo fazer um upgrade, vai comprar a memória RAM lá no AliExpress e não sabe qual, tá bom? Eu espero que você curte esse vídeo, se curtir, deixa o like que ajuda demais galera, o like ajuda muito mesmo, se puder se inscrever aí e se quiser participar do nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Então vamos lá, memória RAM é um componente muito importante na hora de montar o PC, né? Claro, você não vai usar o PC ali sem memória RAM, as memórias RAM vão ajudar o processador a executar as tarefas, né? Armazenando temporariamente as informações do computador. Então, como é um item indispensável na hora de montar o PC, eu vou trazer aqui minhas recomendações com base na minha experiência, o que eu venho comprando no AliExpress, aqui na montagem dos PCs que eu tenho feito com o intuito de ajudar você a escolher uma memória RAM bacana aí, com um precinho maneiro também, tá bom? Então vamos começar aqui galera, eu tô com a tela do AliExpress aberta aqui, já peço desculpa por qualquer barulho na rua tá, 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 tá muvocado ali, tá muvocado, tá tendo muito barulho, muita brincadeira ali na rua de criança. Então, vamos começar aqui com uma que eu comprei pro meu próprio PC, tá, modelinho DDR3, que você vai encontrar tanto pra Intel quanto pra AMD, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o modelinho da Termiter, galera. Ele não vai tá aqui, eu tô só com a caixinha aqui, né, com a marca pra vocês verem aí, porque ele está no PC ali fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel. E você encontra, é, aqui por exemplo, várias opções no AliExpress, você escolher a frequência, o tamanho da memória, por exemplo, eu comprei um de 8GB, na verdade eu comprei dois pentes de 8GB, de 1.333 MHz para Intel, aqui, tá aqui, fora Intel. E hoje eu tô gravando esse vídeo 15 de abril de 2021, galera, 2021. E tá saindo aqui por 175 reais, 8GB, 1.333 MHz de frequência. Vale lembrar que esse modelo aqui é vendido pela própria loja, a loja oficial da Termiter. Isso é algo interessante, galera, as grandes lojas e produtores aí de produtos vendendo seus próprios produtos. Tem uma avaliação muito positiva, tem aí mais de 5 mil avaliações, mais de 10 mil pedidos nessa página aqui oficial deles. E eu não tenho nada a reclamar, eu tô utilizando há alguns meses já. Eu já fiz vídeo dela de unboxing, de teste em jogos, se você quiser se aprofundar mais e ver como que essa memória se saiu em jogos, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E vale ressaltar que é um produto novo, tá, galera? Não vou passar produto usado aqui para vocês. Todos os links que eu vou deixar na descrição são de produtos novos vendidos pela loja oficial dessas marcas aqui que eu estarei mostrando. Então, a primeira recomendação é essa, a Termiter. Você pode, no link aí, ver, escolher a frequência, escolher a plataforma que você vai utilizar. E nesse caso aqui, são modelos DDR3, tá bom, galera? Daqui a pouco eu vou mostrar mais modelo DDR4 para vocês aí. Vamos partir para o segundo, ó. Vou até deixar aqui. Eu tô com a capinha aqui. A marca é chamada Canmake. Não sei se já ouviu falar. É uma marca muito bacana, me surpreendeu bastante. Tô com a página aqui aberta no AliExpress. O diferencial dela, ela também é um produto novo, tá? Ela é vendida pela loja oficial da Canmake também. Só que ela já conta com dissipador, né, galera? A memória não vai vir cruazinha assim. Vai vir com a capinha aqui que a gente chama dissipador, que é para justamente dissipar o calor da memória. Então, enquanto o da Termiter vai vir assim, a da Canmake, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, já vai vir com esse dissipador em cima. Para quem não conhece, tá sabendo agora, que deixa esse visual até mais bacana também, para a memória, né, para o setup ali. Ela vai sair um pouco mais cara que aquela da Termiter, justamente por isso, tá? Ela tá saindo R$22,00 mais caro, com o mesmo tipo de memória, 8GB, 1.333 MHz. Mas vão ter várias frequências aqui, ó, por exemplo, o de 4GB, tá saindo por cento de R$3,00. E por aí, vai, tem vários modelos, você pode clicar aqui no link da descrição para poder avaliar. O envio aqui tá dando R$10,00 para o Brasil. E vai lembrar que essa memória já fez o unboxing teste em jogos também. Vou deixar o link no card aí, para se você quiser ver com mais detalhes o visual dela, como que ela saiu. Ó, ela tá sendo utilizada há vários meses já, eu montei o PC do meu tio no passado com essa memória. Então, tá utilizando sem problema nenhum. E é um ponto a se destacar, galera, que algumas pessoas negligenciam, que memória RAM com defeito, né, memória RAM antiga, já vai falhar e tal, vai dar tela azul, o PC ficar reiniciando, o PC congelar e desligar do nada. Vai crachar o seu PC tendo uma memória com defeito. Então, é algo que você tem que prestar atenção na hora de montar o seu PC. Às vezes você acha que é fonte, placa-mãe, processador, e pode ser só memória, tá? Então, claro, cada caso é um caso, mas eu já sofri com memórias RAMs velhas aqui em casa, galera. Então, ó, já tomo precaução aqui em manter memórias RAMs boas e com qualidade no PC. Então, essas duas marcas eu já utilizei por alguns meses já e recomendo, tá? Eu posso falar com certeza aqui que são boas. Mas tem outro modelo que eu comprei, tá? Pra chegar ainda, que eu não testei, mas tem uma recomendação muito boa. Se você ver no YouTube aí, o pessoal utiliza bastante essa marca, que é a marca Cleezery. Ó, falei certo? Cleezery. Acho que é isso. Que vai estar aqui na tela aberta, ó. Tem vários modelos DDR3 e DDR4, tá? Aqui na página, por exemplo, um DDR3, 8 GB, com a frequência de 1866 MHz. Tá sendo por 187 reais. E ela já conta com um dissipador, tá bom, galera? Igual a Key Make que eu falei pra vocês. É aquela capinha ali em cima da memória. É, aqui tem o modelo DDR4 também, ó. Deixa eu ver aqui. DDR4, 8 GB, 2666 MHz. Tá saindo por 204 reais, galera. O envio tá 13 e pouco. E vale lembrar que é um modelo novo também, tá? Que o pessoal curte bastante. Você pode clicar no link aí pra ver um pouquinho da descrição. Vai ter várias opções de tamanho e frequência. Você pode escolher ao seu gosto aí. Mas, claro, sempre com uma observação. Vê aí qual a sua plataforma correta, tá? Qual a frequência suportada pro seu PC. Vamos supor aí que sua plataforma aí é DDR4. Por exemplo, quem chama o kit X99. Que o pessoal monta muito aí, kitzinho, né? Até o meu vai ser o X79, né? Ele já é 2011 e V2. Eu vou trazer logo, logo pro canal. Mas, por exemplo, você não vai montar um kit X99 e com, por exemplo, 8 GB de RAM e vai comprar mais um pente de 8 GB de DDR3, tá, galera? Isso é pra, claro, pra você que tá começando e aprendendo. O pessoal mais experiente sabe disso. Mas, como eu recebo bastante dúvidas sobre isso, é sempre bom a gente tá ensinando e a gente tá sempre aprendendo. Eu também, né? E vocês aí do outro lado. Então, fica atento aí se é DDR3, DDR4, qual frequência suportada, tá bom? E, galera, o tempo voou, cara. E já acabou o vídeo. É basicamente isso. Minha recomendação de memória RAM. Eu espero que você tenha curtido. O link tá na descrição. Se curtiu, cara, deixa o like, ajuda demais. Se inscreve aí pra gente crescer e poder cada vez mais produzir conteúdo com qualidade, tá? Eu faço com muito carinho, com o meu todo esforço aqui na edição, na gravação, no cenário e tudo mais. Grupo de Telegram na descrição. Instagram, me segue lá também que vai dar uma força, nada. Eu dou uns spoilers de vídeo lá. Então, me segue lá também. E é isso. Um beijo, um queijo e valeu, time! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho